E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como baixar e instalar o aplicativo Disney Plus no iPhone A galera me pediu bastante pra fazer esse vídeo e eu decidi gravar e mostrar pra vocês Já que é um aplicativo novo, tem pouco tempo no mercado O aplicativo da Disney Plus é um serviço de assinatura e você vai conseguir assistir as séries da Disney de forma tranquila E olha só, acessa a Apple Store aqui, clicou Aqui você digita Disney, já vai aparecer Disney Plus, tá bom? O maiszinho significa Plus Aqui eu vou acessar o aplicativo Classificação não tá ruim, a classificação tá 4.7 Então é uma classificação excelente pra categoria, tá? E olha só, você tem uma pré-visualização de como é o aplicativo Então você vai conseguir assistir apenas séries produzidas pela Disney Por exemplo, aqui ó, várias séries, ó, Vingadores, Avatar, Star Wars, tá? Então, diversas séries aqui exclusivas da Disney, tá? Então, essa aqui é a pré-visualização do aplicativo Então, quando você estiver lá no aplicativo, ele vai mostrar dessa forma aqui pra vocês, tá bom? Bem tranquilo Vou clicar na opção Obter pra fazer o download do app Agora a gente aguarda um pouquinho, ele vai fazer a instalação Também temos vários comentários aqui, tá? E algo legal que eu queria mostrar pra vocês é aqui na parte de informações Então aqui a gente tem o tamanho do aplicativo, que é 86 MB Também temos a categoria, que tá na categoria de entretenimento, tá? Idioma, idade aqui também, ele mostra E ali ele já tá fazendo o processo de download Eu já peguei aplicativos aí, nessa mesma categoria, né? Com 128 MB Se eu não me engano, foi até o aplicativo da Amazon, né? Da Amazon Prime Videos, né? Tem aplicativos também de até 30 MB, se eu não me engano Foi o aplicativo da Telecine, tá? Então assim, é bem variado aí Essa questão do tamanho do aplicativo, tá? Mas você vai conseguir instalar de forma tranquila aí Uma vez que o aplicativo tá instalado, basta você clicar em abrir Aqui eu vou puxar aqui pro lado, ó Ele vai mostrar aqui, ó, Disney Plus, tá? Eu vou clicar em abrir aqui o aplicativo pra vocês verem Vou dar um OK Primeira coisa, você vai precisar do seu usuário Você já tem que ter uma conta criada Pra acessar os recursos ali do aplicativo E conseguir assistir seus filmes e suas séries aí, tá? Você pode assinar agora ou pode entrar aqui, tá? Então assim, se você não tiver a conta Clique em assinar agora Você vai preencher e-mail Vai marcar o termozinho aqui, tá? E vai clicar na opção continuar Você vai seguir essa etapa Uma, é... são quatro etapas São quatro passos, tá? Primeiro aqui vai pedir e-mail Na próxima vai pedir nome, né? Depois vai pedir senha Você vai preencher Se você já tiver a conta, clica na opção entrar Aqui preenche o seu e-mail E clica em continuar, tá? Aqui ele também dá a opçãozinha pra você assinar Caso você não tenha acesso, tá bom? Então esse é o processo aí pra você tá entrando Dentro do aplicativo da Disney Plus aí, tá bom? É bem tranquilo, eu acredito que vocês vão conseguir Aqui, inclusive, eu tenho até outros aplicativos aqui De vídeos aí, né? De streams, de séries, né? Que já tá instalado aqui no meu celular Que eu consigo acompanhar também, tá bom? É isso aí Espero que o vídeo tenha ajudado vocês, tá? Se ficou alguma dúvida Pode estar deixando aí nos comentários Que eu vou estar tentando responder todo mundo Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo